Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Nome de corporação, Associação de Arte e Cultura Guerreiros da Bahia, sigla Guerreiros da Bahia, categoria G2, município Ilhéu, fundada em 20 de março de 2010, presidente Edson Neves, regente Fred Dejal, dirigente Albertino Daniela e Marcos Paulo, orientador de linha de frente Rafael Deite, orientador de percussão Murilo Muniz, coreógrafo Rafael Deite, mó Rafael Grite, baliza masculino Tássio Fernandes, repertório variado. Agradecimentos! É com imensa satisfação que estamos, mais uma vez, marcando presença nesse evento maravilhoso e não podendo deixar de agradecer a Deus, nós somos certos aos pais dos nossos alunos, à diretora Dulcinea Fari, do Colégio Estadual de Educação Profissional, o professor Paulo Roberto Aleu Barbosa e toda a sua equipe e também a todos os nossos familiares e amigos que nos dão forças para não desistirmos dos nossos sonhos. A caminhada, ela não é fácil, mas enquanto Deus, por a nossa raiz, não existe pedra alguma que impeça nosso crescimento. Floresçamos onde Deus nos cantou, nossa banda, nossa família, Guerreiros da Bahia. E com vocês, e para vocês, Guerreiros da Bahia, em Jogamento! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal